É rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês, vale a pena realmente rebaixar o seu carro, mano? Vale? Você que tem um polo sedã, um polo hatch ou qualquer tipo de carro, será que vale a pena rebaixar seu carro aí? Deixar ele raspando tudo? Ou deixar ele numa altura top pra você andar no dia a dia? Rapaziada, esse é o assunto de hoje, vou mostrar tudo pra vocês sobre detalhes, sobre conforto e tudo mais que vocês precisam saber pra estar rebaixando seu carro. Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo, é um pesado. E dessa vez, né mano, estamos aqui com o meu polão com a suspensão a rosca, mano, instalada. Rapaziada, eu confesso pra vocês que eu vou ter que voltar lá no meu tio mecânico, né mano, para estar arrumando, fazer alguns ajustes, porque está fazendo um barulhinho na suspensão que eu não estou gostando muito. Mas hoje a gente está com um assunto muito importante pra vocês, né mano? Vocês que tem vontade de rebaixar seu carro aí, e quer rebaixar e não sabe se tem conforto, se realmente vale a pena você estar andando baixo aí com seu carro, estar regulando numa altura top pra você andar no dia a dia. Cara, hoje eu vou estar explicando tudo pra vocês, rapaziada. Rapaziada, mano, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sino de notificação pra receber todos os vídeos novos, que quase todo dia tem vídeo, eu atrasei um pouquinho, mas a gente está voltando com tudo, rapaziada. E mano, enfim, consegui colocar a suspensão a rosca no meu carro, né? Demorou muito essa suspensão pra vir, né? Pra quem não sabe, eu já estou falando já uns 3, 4 vídeos aí que eu falei há 1, 2 anos atrás, que eu ia fazer um projeto de rebaixar o meu carro, né mano? De colocar alguma suspensão. Eu não sabia se era suspensão a rosca ou era suspensão aí fixa, né mano? Então, de muita pesquisa, resolvi aí fazer, trazer o projetão pro meu carro. Mano, e realmente, rapaziada, vale muito a pena você estar investindo numa suspensão a rosca. E eu baixei meu carro numa altura de boa pra andar, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, ó, tarrente pneu, falta o quê? Dois dedos aqui pra pegar no pneu, né? Então, eu não baixei muito por enquanto, eu baixei um pouquinho, né? Só pra ver como que ia ficar. E, rapaziada, eu confesso pra vocês que tá sendo muito top essa experiência aí de estar andando com o carro rebaixado. E, será que realmente vale a pena aí você estar rebaixando o seu carro aí para o dia a dia, mano? Pra você estar andando aí com estilo aí, pra onde você passa? Mano, e eu falo pra vocês, rapaziada, depois que eu baixei o carro, tá chamando bastante atenção. Porque ficou muito mais sapão no chão, mano. O bagulho parece que fica diferenciado, fica mudado demais. E hoje eu vou estar falando pra vocês, vamos sair no carro vlog explicando um pouquinho mais pra vocês. Mostrando como que é o conforto pro lado de dentro. E, rapaziada, mano, falar pra vocês que no primeiro dia eu apanhei muito, cara. Apanhei muito pra andar com o carro, né? Tava, sabe, nunca tive a sensação de estar andando no meu próprio carro baixo. E falo pra vocês que foi meio complicado nos primeiros dias. Mas depois que eu acostumei, cara, nossa, me apaixonei, rapaziada, de verdade. Esse lado aqui, mano, a gente não baixou muito. Dá pra baixar mais um pouquinho a traseira, né? Dá pra baixar mais uns três dedos aí da traseira. Eu não baixei ainda, deixei ele assim por enquanto, mas vai vir um pouquinho mais baixo. E, rapaziada, eu vou mostrar aqui por dentro pra vocês como que tá sendo andar com o Paulo do dia a dia com ele um pouco baixo, mano. Falar pra vocês que ele tá dando uns pulinhos, né? Dá uns pulinhos mesmo, não tem jeito. Em algum lugar, rua esburacada demais, ele dá uns pulinhos. Mas, como vocês podem ver, não é muito também. Depende da rua, depende da rua que passa. E, cara, tô curtindo muito. Tá sendo um projeto muito top, falar pra vocês de verdade. Tô curtindo pra caramba. Esse vídeo, rapaziada, vai ter duas posições de câmera. Vou colocar a câmera na cabeça pra vocês terem uma visão de como que é passando nos buracos e tudo mais. Mas, ó, que nem aqui, ó, dependendo dos lugares, você tem que passar meio de lado pra não pegar daquele jeito, mano. E a gente nem gosta, né, de passar de lado. E, rapaziada, eu falo pra vocês que vale muito a pena você estar rebaixando o seu carro, cara. Ele fica muito mais sapão no chão, fica muito diferenciado, ele chama muita mais atenção no trânsito. O carro, ele fica mais sapão no chão, rapaziada. Eu não sei falar, mas ele fica bem mais espaçosão no chão. E te passa aquele ar de conforto. Não sei, não sei. Mas, ele perdeu o conforto? Não, rapaziada. O meu carro não perdeu o conforto. Cara, eu tô gostando muito. De verdade, eu pensei que ele ia perder totalmente o conforto, mas não perdeu. Eu achei que ficou um pouco mais confortável, cara. Depois que eu rebaixei na suspensão a rosca. Sei lá, a impreensão, não sei se é impreensão. Mas eu gostei demais a suspensão a rosca, cara. Eu gostei demais mesmo. Ele é muito confortável. Ó, dependendo do buraquinho que você passa, ele dá umas puladas, ó. Tipo, você tem que passar meio devagar, que ele fica meio seco pra passar nos buracos. Falar pra vocês que ele tem o conforto como uma suspensão original de passar nos buracos? Não tem. Ele perde um pouquinho, mas nada que não tire o... Aquela... Aquele... Como que eu posso falar? O conforto, cara. Não tira o conforto. É mais pra se passar nos buracos. Você tem que passar devagar. Porque vocês sabem que carro baixo também pega, né, mano? Então, você tem que passar bem devagarzinho. Que nem um buraco desse aqui, mano. Você tem que já jogar de lado. Passando de ladinho, suave, pra não pegar a frente, mano. Daquele jeito. Entendeu? É muito top. Eu falo pra vocês que é muito top. Mas eu vou ter que estar voltando lá no meu tio pra fazer alguns ajustes aí na suspensão. Porque tá com barulhinho ali nas coifas. Então, eu não tô gostando. Então, eu vou ter que tirar esse barulhinho. Vamos colocar a câmera na cabeça agora pra vocês verem a visão na cabeça como que é. Rapaziada, tamo saindo com a câmera na cabeça. Vou mostrar pra vocês como que é a visão daqui de dentro aqui com a câmera na cabeça aí. Pra vocês verem como que é aí. Como que a gente passa nos buracos. Como que é o conforto. Acho que dá pra vocês terem um pouco mais de noção com a câmera na cabeça, né? Você vem aqui, ó. Jogou de ladinho, mano. Porque vocês tá ligado, mano? Que carro baixo você tem que passar nos buracos aí com muita delicadeza aí, mano. E passar de lado, né, rapaziada? Se não pega tudo a frente. Tem buraco que é muito fundo e acaba pegando. E olha que o meu carro não tá tão baixo, mano. Não tá tão baixo assim. Dá pra baixar ainda mais uns dois dedos ali pra ficar não tão baixo e não tão alto. Mas tem lugar que acaba pegando. Então, tem que andar bem com cautela aí. Bem devagarzinho, bem de boinha. Né? Pra não ter esse risco. Que nem aqui, ó. A gente chega aqui, fi. Já joga de lado mesmo, de novo. Todo mundo olha. Olha, fi. Um pouquinho olha mesmo. Chama. E eu tô gostando demais, rapaziada. Falar pra vocês. Tô gostando muito. Tô curtindo muito. É muito top, cara. O carro baixo. Só que ele tá com um barulhinho nas coifas. E um barulhinho ali na frente que eu não tô gostando muito, cara. Vou ter que voltar no meu tio lá pra tá... Fazendo algum ajuste aí pra tirar esse barulho que tá fazendo. E aí vai ficar mais top ainda, mano. Pra andar. Então, rapaziada. Tá muito top. Tô curtindo muito. Vale muito. Super mega pena. Você tá baixando seus carros aí na suspensão à rosca, cara. Na suspensão à rosca e na ar. Se você tiver condições. Se tiver um dinheirão aí. Né? Se você tiver uma condição boa. E quiser colocar uma suspensão à ar. Cara, vale muito. Super mega pena. Que você pode levantar. Baixar a hora que você quer. Eu já fui pra rosca, né, mano. Porque... Porque a rosca, cara. Ela sai bem mais em conta aí. E eu consigo regular a altura. E eu não optei pela fixa. Porque não dá, né, cara. Tem lugar que você não passa com a suspensão à fixa, né. Você não passa com a suspensão fixa. Então, eu já fui na suspensão à rosca aí. Pra tá... Pra tá deixando aí na altura que eu quero, mano. Pra dar os rolês, viajar. Pegar determinados lugares. E passar suave, mano. Agora a suspensão fixa. Dependendo da altura que você deixar. Acaba complicando um pouquinho, né, mano. Você não pega muitos lugares, não. Tem lugares que você não dá pra ir. Por conta... Que isso é louco, velho. Tem lugar que é muito alto. Barro. Extremo. Aí você não passa, mano. E o carro enganchou no barranco, filho. Quero ver tirar. Mas... É isso, mano. Então vale super mega pena. Se você está rebaixando o seu carro. Da suspensão à rosca, mano. A suspensão à rosca é melhor. Bem melhor. Você está rebaixando a suspensão à rosca. Você vai curtir demais. Daquele jeito, pai. Então, vocês veem como tem que passar nos buracos, mano. Tem que passar ali com delicadeza. Para não bagaçar a frente, filho. E dependendo do buraco que você passar aí. Correndo, mano. Nossa, bagaça tudo, hein. Falar pra vocês. Mas eu estou curtindo pra caramba, hein. Falar pra vocês. O projetão aí. Eu fiquei meio com medo de colocar a suspensão à rosca. Fiquei meio com medo. Sim, rapaziada. Todo projeto que a gente lança. A gente tem um pouquinho de medo aí. Mas... Mas você é louco. Depois que a gente lança o projeto aí. Mesmo com medo. E olha o resultado. Você fala. Caramba. O negócio ficou mais top do que eu esperava. É sempre assim, mano. Muito top. Você é louco. Eu vou ter que voltar no meu tio lá. Que está com um barulhinho na suspensão. Que eu não estou gostando, cara. Um barulhinho que está incomodando aí. É um barulhinho meio suspeito. Mas é isso aí, rapaziada. Como que vamos? Não pode parar nunca. Ele está fazendo um barulhinho na suspensão, cara. Eu não sei o que é, rapaziada. De verdade mesmo. Começou ontem o barulhinho. E não melhorou não, mano. Ficou um pouquinho estranho, mano. Barulho estranho. Obrigado. E eu vou ter que estar mexendo isso aí, mano. Mas vale super mega a pena aí você estar mexendo no seu carro e deixando ele da horinha. É um projetinho que vai um dinheirinho, mas o resultado fica bom. Fica bom demais, mano. Você é louco. Chama demais. O projeto compensa, hein? Que compensa demais. E... É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Pode parar. Então vale super mega a pena você estar rebaixando o seu carro. Então vocês viram como que é, mano. Independente do lugar que vocês passam, tem que passar meio de ladinho, mano. Passar meio de lado aí. E... Mas é da hora. Fala pra vocês, mano. Da hora demais. É louco. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha o máximo. E é nóis. Tamo junto, mano. E vamos que vamos aí. Não pode parar. Nunca te sonhar. Tamo junto. Fui, man. Tchau. Tchau.